O combate ao desmatamento ilegal na Amazônia vai ganhar reforço. Um radar com tecnologia avançada vai monitorar 950 mil quilômetros quadrados da região quando a visibilidade for reduzida por causa de nuvens e chuva. O acordo assinado hoje prevê investimentos de 80 milhões e meio de reais para a compra de imagens de alta qualidade produzidas por um radar orbital que permite gerar informações mais precisas, rápidas e a observação da terra mesmo em condições climáticas adversas. Será a primeira vez que a Amazônia será constantemente monitorada por esse tipo de equipamento. As informações serão coletadas entre os meses de outubro e abril, que é quando a região da Amazônia fica encoberta por nuvens, o que dificulta o trabalho de fiscalização por outros equipamentos utilizados pelo governo no combate ao desmatamento ilegal. O que nós estamos comprando não diria que é necessariamente mais moderno. É uma outra qualidade de informação que vem a preencher essa lacuna desse período de cobertura de nuvens. O sistema vai monitorar cerca de 950 mil quilômetros quadrados da região amazônica por mês. O material produzido será analisado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e depois encaminhado ao IBAMA, que vai definir as ações de fiscalização. O ministro interino do Meio Ambiente, Francisco Gaitani, explica que essa é mais uma arma para combater o desmatamento. A iniciativa que nós estamos implementando agora, ela permite uma fiscalização em tempo real mais acurada. É mais um arco importante no combate ao desmatamento. Graças ao IBAMA, ao Ministério do Meio Ambiente, às Forças Armadas, nós temos conseguido reduzir a taxa de desmatamento a níveis inéditos. Isso é importante porque nós estamos caminhando para a Conferência de Paris, onde, do ponto de vista global, a melhor notícia que nós temos são as reduções das taxas de desmatamento na Amazônia.